Bem-vinda à Ilha da Luta. Qual é a sua visão da Amanda como oponente agora? Então, a Amanda é uma atleta completa, ela mistura muito bem. Eu foco, obviamente, no ponto forte, nas vulnerabilidades do oponente, mas sobretudo em mim, no meu potencial. E eu acho que é uma grande luta, tenho certeza que vai ser uma grande luta. Eu venho de uma vitória, eu estou muito empolgada, eu tenho aprendido bastante, estou muito encantada com as coisas que eu tenho aprendido. E eu acho que do outro lado vem uma Amanda querendo vencer também, então acho que vai ser uma luta muito interessante de se ver. Ela é uma atleta completa e, na minha parte, eu tento focar mais em mim, no que eu estou fazendo e no que eu posso fazer. para ela, para ela, para ela, como oponente. Eu estou tentando focar mais em vulnerabilidades e coisas que nós podemos explorar. Eu venho de uma grande luta, você sabe, foi uma campanha muito interessante, e a duas duas lutas foram muito interessantes que permitem me desenvolver um pouco. E eu acho que ela vem de uma luta, então, para certeza, ela vai ser muito fome. Então, ela tem a fazer uma luta muito interessante. Eu acho que muita gente viu ela como um campeão futuro por tanto tempo, e quando eles se sentaram, talvez alguns fãs pensaram que ela era um pouco sobreviver. Como luta, você achou que ela estava meio sobreviver nos olhos dos fãs, ou você foi impressionada com as suas habilidades depois de assistir as lutas? Agora, no começo da carreira dentro do UFC, o pessoal falava dela como, de repente, futura campeã. E agora, meio que deu uma diminuída nisso, com os últimos resultados. Como que você via ela antes, no começo? Você imaginava que, de repente, ela tinha essa capacidade, ou você nunca viu a luta? Bem, eu acho que nós somos perfectíveis. A gente está sempre se aperfeiçoando, então, eu acho que a maioria de nós pode se aperfeiçoar a ponto de ser campeã. Mas eu sempre vi a Amanda como uma atleta, uma boa atleta e etc. Mas eu sempre me vi como campeã do UFC. Então, eu acho que eu seria a próxima campeã, e eu quero mostrar isso para o mundo. Eu tenho mostrado step on step, bem por aí. Sim, eu acho que, como pessoas, nós podemos sempre melhorar. Nós somos sempre melhorarmos, e eu não acho que eu vi ela como uma pessoa que já estava lá. Mas, você pode sempre trabalhar em sua habilidade e se tornar melhor. E isso é o que eu estou tentando fazer. Eu posso me ver como campeã eventualmente, e eu estou trabalhando muito hard para perfectar minha habilidade e me tornar a melhor versão de mim que eu posso ser. A Amanda é uma menina que tem um chão muito bom, né? É identificado como uma das melhores da divisão. Mas você, tipo, ele considera o melhor jiu-jitsu da divisão. E, de repente, até dentro do UFC. Como que você acha que se compara o seu chão com o dela? Thank you, thank you. Bem, na verdade, eu acho que o meu jiu-jitsu, ele é um jiu-jitsu... Eu consegui adequar meu jiu-jitsu ao MMA muito bem. Então, eu acho que eu tenho uma boa pressão, né? E eu sou muito efetiva ali no chão. Eu acho que esse é o diferencial do meu jiu-jitsu. Sim, eu acho que a coisa com o meu jiu-jitsu é que eu consegui adaptar muito bem meu estilo com o giro para o MMA. E isso é uma grande coisa. É apenas duas coisas completamente diferentes. Então, adaptamento ali é mandatório. E eu acho que eu posso usar meu jiu-jitsu em uma forma mais efetiva do que o mais. A forma que eu uso pressão e tento fazer o máximo de todos os movimentos, de todas as oportunidades. Eu acho que é o importante para poder ser sucesso com isso. Obrigado.